Bom, primeiramente, vocês vão baixar o Wondershare Filmora. Eu vou disponibilizar aqui embaixo, na descrição, os links para vocês baixarem aí no computador de vocês. Eu vou iniciar aqui o meu download. Mas antes, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal e deixa o seu like aqui embaixo. Ativa também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vou começar aqui o meu download grátis. Salvar. Agora eu vou aguardar o meu download. E vou clicar em abrir. Ali vai aparecer a telinha para fazer a instalação. Vocês vão clicar em instalar. Lembrando que se vocês já tinham o Filmora, vocês vão ter que desinstalar primeiro para poder fazer esse processo. Ali, onde diz Start Now ou Iniciar Agora, vocês não vão clicar, tá? Vocês vão clicar no X lá para fechar essa tela. Ok. Agora, vocês vão clicar no disco C de vocês, em arquivos de programa. Ali, vocês vão procurar. Ali, vocês vão procurar. Wondershare Helper Compact. Aí, ali, vocês vão procurar todas as opções que tem a palavra Helper. E vão selecionar uma por uma. E vão excluir cada uma delas. Para a última aqui. E pronto. Agora, nós vamos entrar no programa Filmora. Vamos clicar no modo completo. Essa opção vocês podem fechar, porque não vai ser útil agora. E vamos ali na opção Importar Mídias. Eu vou selecionar ali um vídeo qualquer que eu tenha. Só para fazer a demonstração para vocês. Vou puxar para a minha área de edição. Aqui, eu vou diminuir um pouco o tamanho. Só para ficar mais fácil para mostrar para vocês, tá? Pronto. Agora, eu vou exportar. Vou alterar ali o nome do vídeo. Vou colocar Filmora. E pronto. Vou clicar ali em Exportar. Pronto, gente. Ele vai exportar normalmente com a internet ligada. Assim que vocês precisem colocar a chave de acesso. Então, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal. E deixem seu like aqui embaixo também. Me sigam também lá nas minhas redes sociais. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.